A partir de 1996, quando o Brasil aprovou uma lei de patentes, começou a surgir uma preocupação da sociedade civil com a sustentabilidade dessa política de acesso gratuito a medicamentos, porque os medicamentos patenteados eram mais caros e fizeram um impacto muito grande no orçamento do programa de AIDS brasileiro. Me lembro que houve uma mobilização grande do movimento de AIDS, com uma faixa bem na frente, dizendo Lula, quebre as patentes. Atuar muito, pautando a opinião pública, porque tinha uma percepção muito errada também sobre a licença compulsória do Brasil, era classificado como um ato de pirataria, como uma medida que podia prejudicar o país na esfera do comércio. E, na verdade, é exatamente o oposto, é uma medida totalmente legal, está totalmente de apoio com os tratados internacionais.